Música Hora de bicho maninha aqui no programa de falarmos dos cuidados com o nosso pet e hoje eu tenho uma convidada super especial que é a Gabriela do laboratório Seva e que vai promover um evento aqui na bicho maninha Isso mesmo, no dia 5 de outubro a gente vai ter um evento sobre a leishmaniose pra falar sobre a importância da doença pra falar sobre a forma de prevenção a gente vai estar disponível aqui pro pessoal pros tutores, né, que quiserem participar num café da manhã a gente monta uma mesa Vai ser o dia inteiro? Vai ser das 10 da manhã às 4 da tarde Num sábado, então é super fácil conseguir muita muita de todo mundo pra chegar aqui e você sabe o que é a leishmaniose? Pois é, Gabriela vai explicar Pois é, a leishmaniose é uma doença muito séria que há anos ela já vem aparecendo ali no nosso estado e a cada ano que passa aumenta o número de casos aqui em Porto Alegre nós temos já muitos casos acontecendo e ela é uma zoonose ou seja, ela é uma doença que acomete os animais mas que pode ser transmitida pelos humanos então ela é transmitida através da picada do mosquito páreo que ele é um mosquito ele é chamado mosquito páreo mas na verdade ele é um flebótomo porque ele se reproduz em matéria orgânica ele não se reproduz na água como os mosquitos que a gente conhece então o mosquito infectado ele pica um animal transmite leishmaniose pra esse animal o outro mosquito ele pica um animal e transmite pra uma pessoa e transmite pra uma pessoa ou pra outros animais também então é uma doença bem importante Então tem que trabalhar nessa prevenção Tem, porque nos resta é a prevenção porque a doença está aí então a gente tem que fazer a prevenção e tem duas formas de se prevenir a prevenção interna com o uso de vacina e a prevenção externa com o uso de dependente então a gente tem a vacina Leite Tech que a gente dica que é pra cães a partir de 4 meses de idade são 3 doses com intervalo de 21 dias e depois revacinação anual todo ano fazer 1 dose e a produção externa é importante também que é pra evitar a picada do mosquito então a prevenção externa a gente tem ele perente que no nosso caso é o Vecta 3D que a gente trabalha essa dupla defesa que a gente tem com o Vecta que ele tem ação de referência contra os clientes sendo mais rápida do mercado cliquem numa hora de uma hora maravilhoso e esse evento como é que ele funciona? só pros clientes da PET ou podem vir outras pessoas que eles foram? não, podem vir outras pessoas todo mundo é muito bem-vindo então assim, as portas estão abertas a gente vai ter a disposição e é super importante, gente participar desses eventos pra entender, não é? e saber como proteger os nossos cãezinhos nós que somos clientes da Bicho Mania a gente sempre é avisado quando chega a hora de uma vacina a gente não se preocupa muito, não é? mas aqueles que ainda não são clientes vale a pena vir também pra se informar e pra conhecer com certeza, no dia do evento a gente vai ter um plus a gente vai dar um benefício pra quem aderir o nosso pacote promocional de prevenção então vai ganhar o referente Vecta 3D três pipetas pra prevenção por três meses contra os mosquitos é isso aí, a Bicho Mania sempre cuidando dos nossos bichinhos de estimação com todo carinho e todo profissionalismo a Bicho Mania fica aqui na Dom Pedro II quase esquina com a Cristóvão Colombo tem estacionamento fica aberta 24 horas e com profissionais de serviços maravilhosos semana que vem tem mais